Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos lá. Meus amigos, sempre que os Estados Unidos se sentem de alguma forma ameaçados quanto à sua soberania perante o mundo, ocorrem as famosas corridas. E não é que pode estar se iniciando mais uma, mas vamos entender melhor. Hillary Clinton, ex-candidata à presidência americana, afirmou que criptomoedas são bem interessantes e exóticas, mas têm o potencial de prejudicar o dólar americano. O que parece ser uma iniciativa bem interessante e exótica tem o potencial de prejudicar moedas, prejudicar o papel dos dólares como moedas de reserva e desestabilizar nações, disse Clinton durante o evento New Economic Forum da Bloomberg. Ela acrescentou que se estiver nas mãos de pessoas erradas, criptomoedas podem ser ameaças diretas a Estados-nação. Existem uma outra camada de atividades que podem ser extremamente desestabilizantes, ou nas mãos erradas, ou em aliança com pessoas erradas, podem ser ameaças diretas a muitos de nossos Estados-nação, e certamente aos mercados monetários globais, acrescentou. Dito isso, Clinton tem a mesma opinião que o presidente Biden, cujas ações demonstram que levam a sério os riscos das criptomoedas à segurança nacional. A ex-candidata à presidência também possui opiniões parecidas com a do ex-presidente Donald Trump, que afirmou que o bitcoin parece ser uma fraude e que é outra moeda que compete com o dólar. Ao longo de 2021, o presidente Biden precedeu os comentários de Clinton a enfatizar os riscos à segurança nacional relacionados a criptomoedas. Preocupações sobre criptomoedas e segurança nacional são justificáveis, considerando a infinidade de evidências que demonstraram como maus agentes podem usar a tecnologia. Este ano, o Amaz admitiu que houve um aumento de doações em bitcoin após o conflito prorrogado com Israel. Andrew Aglin, fundador do site Neonazi, recebeu quase 5 milhões em bitcoin desde janeiro de 2017. Empresas de inteligência apoiadas pela Rússia também usam criptomoedas para influenciar eleições presidenciais americanas. Bom, meus amigos, na verdade, parece que a coisa está pegando mesmo. Os caras temem cada vez mais o enfraquecimento de sua moeda e de sua soberania, mas não me admira. O bitcoin e as criptomoedas são uma realidade e eu chamaria de tolice não considerar o seu enorme potencial. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curte, deixe um comentário e até mais!